Olá, bem-vindos a parte 3 e última parte dos erros com caixinhas de areia. Hoje você se forma em erros com caixinhas de areia. A partir de agora você pode dar aula para os seus amigos gateros. Não, mentira, não dá aula não. Passa o link dos vídeos. Se você não sabe o que eu estou falando, esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos onde eu falo sobre erros com caixinhas de areia. Eu vou deixar aqui a playlist para você assistir. E hoje nós vamos começar falando sobre tipo de granulado. Os erros que envolvem a escolha do tipo de granulado. Uma coisa que todo gatero deve ter em mente é que nem sempre o melhor granulado para você é o melhor granulado para o seu gato. Afinal de contas, quem vai usar o granulado na verdade é o gato e não você. Então quem tem a palavra final é o seu gato. Existem vários tipos de substratos disponíveis no mercado. E cada gato vai ter uma preferência e vai ter um tempo de adaptação a esse granulado. Então é muito importante que você respeite o tempo do seu gato toda vez que você for fazer uma troca aí. Em relação aos tipos de substrato, não dá para falar tudo aqui, gente. Porque é muita coisa para fazer, é um vídeo à parte. E esse vídeo já existe aqui no canal, mas... Não. É melhor ou não? É melhor ou não? É melhor ou não assistir? Ele é um vídeo muito antigo, gente. Ele é um dos primeiros vídeos do canal. Eu editava os vídeos. Eu não sabia editar os vídeos. Então tem erros grotescos com o áudio do vídeo. Então se você for procurar e assistir, não assista de fone de ouvido, ok? E já tem algumas opiniões minhas lá naquele vídeo que já não fazem mais sentido com a realidade. Então eu prometo que eu vou atualizar esse vídeo para vocês. Não em breve, porque é um vídeo caro que demanda aí comprar todos os granulados, aquela coisa toda. Então se você quer ajudar o remake desse vídeo, seja membro aqui do canal. Quem é membro aqui do canal acaba ajudando a produção desses vídeos que são um pouco mais trabalhosos aí, que precisam comprar material e essas coisas. Então se você apoia o canal, seja membro. Então a dica que eu tenho para você escolher o melhor tipo de granulado para o seu gato é testar todos os tipos de granulado. Colocar lá um pouquinho de cada um, ver qual que cabe no seu bolso, qual que o seu gato prefere e tentar encontrar um equilíbrio aí entre marca e tipo de areia, né? Que existem variações de preço aí entre todos os substratos e encontrar ali qual vai ser o melhor dos dois mundos para você e para o seu gato. Outro erro com caixinhas de areia é a quantidade de granulado que você usa na caixa. Para ter um bom rendimento em qualquer tipo de granulado que você for usar, você precisa prestar atenção na quantidade de granulado que você coloca. Geralmente as próprias embalagens vêm indicando ali o quanto que você deve usar. Mas eu acho que o que ensina a gente mesmo a saber a quantidade ideal de granulado é a nossa experiência. Então aos poucos a gente vai entendendo se o gato precisa de mais granulado ou menos granulado ou uma caixa precisa de mais e a outra precisa de menos e por aí vai. E por último, mas não menos importante, eu quero falar sobre um erro que pra mim é imperdoável, que é usar aditivos de odor ou areias perfumadas na caixinha de areia do seu gato. Meu vizinho até sofreu quando eu falei de usar aditivos de odor, gente. Então não use. O olfato dos gatos é muito mais desenvolvido que o nosso. Além disso, o gato está mais perto da caixa de areia do que nós. Ele é baixinho. E como são eles que usam granulado, eu tenho certeza que se o seu gato falasse, ele ia explicar pra você que ele não gosta de cheiro floral na caixa de areia. Nem do cheiro de lavanda. Nem do cheiro sei lá o quê. É a gente que tem mania de colocar lavanda na privada, gente. O gato não. Uma coisa muito importante sobre o comportamento dos gatos é que eles têm toda uma relação especial com o cheiro do cocô deles. Tanto que eles passam ali minutos escolhendo onde fazer o cocô, a hora de fazer o cocô, como cavar para fazer o cocô, se eu vou enterrar ou se eu não vou enterrar o meu cocô. E uma areia com cheiro artificial, que o cheiro acaba se potencializando toda vez que o gato mexe na areia, pode acabar com todo esse rolê. E aí temos gatos com problemas comportamentais relacionados à caixa de areia. Essa coisa de colocar cheirinho depois que faz cocô, gente, é uma coisa humana. Essa necessidade social que a gente tem de esconder o nosso cocô e de fingir que ninguém faz cocô. Mas todo mundo faz, tá? E todo mundo faz cocô fedoreno, porque ninguém bebe perfume. Mesmo que bebesse. Mesmo que bebesse. Ainda ia vender o seu cocô. Então, para você que não quer ficar sentindo o cheiro do cocô do seu gato, invista num granulado com um bom controle de odor. Limpe a caixinha de areia todos os dias ou toda vez que o seu gato fizer o cocô, fez o cocô, tira o cocô, que pronto, não vai ter cheiro de cocô. E respeite o mundo olfativo do seu gato. E se vocês quiserem um vídeo explicando toda essa relação especial que os gatos têm com a caixinha de areia, comenta aqui embaixo um emoji de cocô. Ah, que os comentários desse vídeo vão ser maravilhosos. Agora sim, vocês estão formados em caixinhas de areia, mas se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo. E se for alguma coisa mais relevante, eu volto aqui e atualizo essa... Faço a parte 4. Faço a parte 4, exatamente. Gente, faltou uns erros aí que eu não pensei, mas que vocês me alertaram aí. A gente tá aqui pra se comunicar. Não esquece de deixar o like pra ajudar a gente na divulgação, compartilha esse vídeo com um amigo gateiro ou gateira e se inscreve no canal se você é novo por aqui. Nos siga nas nossas redes sociais, porque lá tem conteúdo exclusivo que vocês não me vê por aqui. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.